Zona sísmica de Nova Madri? Por que o centro dos Estados Unidos pode ser atingido por um grande terremoto? Quando pensamos em terremotos nos Estados Unidos, a costa oeste é a primeira imagem que surge. Mas você ficaria surpreso com a quantidade de terremotos que também ocorrem nas regiões leste e central do país. Até 2014, Oklahoma liderava a atividade sísmica nos Estados Unidos continentais devido a um aumento significativo de eventos sísmicos. No entanto, antes disso, a área sísmica mais ativa leste das Montanhas Rochosas estava centrada no Vale do Mississipi, conhecida como Zona Sísmica de Nova Madri. Desde 1974, sismógrafos documentaram milhares de terremotos de pequenos a moderados nesta região, com cientistas alertando as pessoas para se prepararem para o próximo grande tremor. Então, o que está causando os numerosos tremores na região e quão devastador seria um terremoto para essa área? Junte-se a nós enquanto exploramos por que um enorme terremoto pode atingir o centro dos Estados Unidos e o que isso significa para as pessoas que vivem lá. Vamos começar! Visão geral da Zona Sísmica de Nova Madri Bem no coração da América, a Zona Sísmica de Nova Madri é um gigante adormecido. Longe das bordas agitadas do Pacífico, onde os terremotos são comuns, esta zona abrange estados como Missouri, Arkansas, Tennessee e Kentucky. É uma zona de perigo inesperada, diferente dos terremotos notórios da Califórnia. Os terremotos aqui são um enigma, pois não há placas tectônicas em movimento para culpar. Isso torna a área de Nova Madri fascinante, mas preocupante para os cientistas e uma bomba relógio para milhões de pessoas nas proximidades. Compreender os riscos sísmicos associados à zona sísmica de Nova Madri é crucial, não apenas para aqueles que vivem em seu solo, mas para qualquer pessoa que dependa das linhas de vida que atravessam o coração do país. Com rodovias, fazendas, represas e negócios em risco, um grande tremor pode abalar a nação economicamente e socialmente. Além disso, os lendários terremotos de 1811 e 1812 pairam sobre nós, um lembrete histórico do que pode acontecer novamente. Mas vamos nos aprofundar nos detalhes desta enigmática região antes de mergulhar em seu legado sísmico. Contexto geológico. A atividade geológica da zona sísmica de Nova Madri começou há aproximadamente 750 milhões de anos, durante uma era crucial na história da Terra, quando o supercontinente Rodine iniciou sua separação gradual. Este evento levou à formação de vales de rift, áreas onde a crosta terrestre estava sendo separada. Um desses rifts se desenvolveu no que é hoje o centro dos Estados Unidos, preparando o cenário para a futura atividade sísmica da zona sísmica de Nova Madri. No entanto, ao contrário de muitos rifts que dividiram continentes com sucesso, este rift falhou em completar sua divisão, deixando uma zona enfraquecida na crosta terrestre. Ao longo de milhões de anos, este rift falhado foi enterrado sob camadas de sedimentos, obscurecendo sua presença, mas estabelecendo as bases para a futura atividade sísmica. Terremotos intraplaca. Como os experimentados na zona sísmica de Nova Madri, são menos compreendidos do que os terremotos interplaca, que ocorrem nas fronteiras entre as placas tectônicas. Esta distinção é significativa porque desafia a compreensão tradicional da mecânica e distribuição de terremotos, que há muito se concentra nas bordas das placas tectônicas, onde os movimentos da crosta terrestre são mais aparentes e frequentes. As forças nessas regiões podem ser complexas e variadas, muitas vezes relacionadas a processos geológicos antigos, em vez da mecânica mais direta da tectônica de placas vista nas fronteiras das placas. No caso da zona sísmica de Nova Madri, o antigo rift que falhou em dividir o continente criou uma zona de fraqueza na crosta. Com o tempo, tensões se acumulam dentro da crosta terrestre, eventualmente superando a resistência da rocha e resultando em um terremoto. Essas tensões podem ser influenciadas pelo movimento da placa norte-americana à medida que ela se desloca para o oeste e pelo peso dos sedimentos depositados por rios e geleiras ao longo de milênios. A localização da zona sísmica dentro do continente também significa que os terremotos aqui podem afetar uma área muito maior do que terremotos de magnitude semelhante nas fronteiras das placas. As rochas antigas e sólidas do interior continental permitem que as ondas sísmicas viajem mais longe com menos interferência, potencialmente impactando regiões a centenas de quilômetros do epicentro. Terremotos históricos na zona sísmica de Nova Madri A atividade sísmica histórica dentro da zona sísmica de Nova Madri é um capítulo fascinante e preocupante na história geológica e social dos Estados Unidos. Entre eles, a série de terremotos de 1811 a 1812 se destaca por sua magnitude, impacto generalizado e efeitos duradouros na região e em seu povo. Esses terremotos continuam sendo alguns dos maiores já registrados nos Estados Unidos continentais, ilustrando o potencial sísmico significativo da zona sísmica de Nova Madri. Nos meses de inverno, do final de 1811 ao início de 1812, o centro dos Estados Unidos foi abalado por uma série de poderosos terremotos, com epicentros localizados no que hoje é o sul do Missouri, nordeste do Arkansas e partes adjacentes do Tennessee e Kentucky. Estimativas modernas sugerem que esses tremores atingiram magnitudes de até 7.5, um tamanho capaz de causar danos extensos, mesmo nos ambientes construídos de hoje. A série incluiu três grandes terremotos e inúmeros tremores secundários, que foram sentidos em uma área de mais de um milhão de milhas quadradas, prova do poder e alcance dos eventos sísmicos intraplaca. Esses eventos fizeram com que o solo ondulasse visivelmente, rios formassem cachoeiras e corressem para trás, e vastas áreas de floresta fossem destruídas e submersa. Os impactos dos terremotos de 1811 a 1812 foram profundos e de longo alcance. Eles alteraram permanentemente a geografia da região, criando novos lagos, como o lago Real Foote no Tennessee e realinhando partes do rio Mississippi. Os assentamentos na região sofreram muito, com muitos edifícios destruídos ou severamente danificados. A liquefação do solo levou à formação de areias e fissuras, tornando vastas áreas de terras agrícolas inutilizáveis. Os tremores também tiveram um impacto cultural significativo, inspirando uma mistura de medo e fervor religioso entre os habitantes das áreas afetadas e a nação como um todo. Após os monumentais terremotos de 1811 a 1812, a zona sísmica de Nova Madri experimentou outros eventos sísmicos significativos, embora nenhum tenha igualado os terremotos anteriores em intensidade ou impacto. Notavelmente, em 1843 e novamente em 1895, a região foi atingida por terremotos que, embora menos severos, ressaltaram o risco sísmico contínuo. O terremoto de 1843, com magnitude estimada em torno de 6.0, e o terremoto de Charleston, Missouri, em 1895, estimado entre 6.6 e 7.0, foram sentidos em amplas áreas e causaram considerável alarme e danos às estruturas. Esses eventos serviram como lembretes severos da vulnerabilidade da região a distúrbios sísmico. O terremoto de 1895, em particular, teve seu epicentro perto de Charleston, Missouri, e infligiu danos significativos à cidade e arredores. Edifícios foram danificados e destruídos, e o tremor foi sentido em lugares tão distantes como Chicago, Illinois e Atlanta, Georgia. Semelhante aos terremotos anteriores, o evento de 1895 também resultou em mudanças na geografia local, incluindo alterações em cursos d'água e paisagens. Esses terremotos subsequentes, embora não tão devastadores quanto os de 1811 a 1812, contribuíram com dados valiosos para a compreensão da atividade sísmica na zona sísmica de Nova Madrid e ressaltaram a necessidade de vigilância e preparação contínuas na região. As implicações geográficas e econômicas da zona sísmica de Nova Madrid estão profundamente entrelaçadas com o rio Mississippi, que é um eixo central para a economia, cultura e infraestrutura da região. Este rio, um dos mais longos do mundo, não apenas molda as paisagens por onde flui, mas também apoia diversas atividades econômicas. No entanto, seu papel na economia da região também apresenta um grande risco, especialmente dada a sua proximidade com a zona sísmica de Nova Madrid. A importância do rio Mississippi para a economia do centro dos Estados Unidos não pode ser subestimada. É uma artéria crucial para o transporte de mercadorias, com barcaças transportando produtos agrícolas, matérias-primas e produtos acabados para cima e para baixo em seu curso. Cidades e vilas ao longo do rio se desenvolveram em importantes centros comerciais e industriais, contando com a hidrovia para acessar mercados domésticos e internacionais. As planícies aluviais férteis do rio suportam extensa atividade agrícola, com milhões de acres de terras agrícolas produzindo uma parcela significativa das plantações do país, como soja, milho e algodão. No entanto, terremotos históricos na zona sísmica de Nova Madrid demonstraram o potencial da atividade sísmica para alterar drasticamente o curso do rio e interromper seu ecossistema e as economias que dependem dele. Por exemplo, o terremoto de 1811 a 1812 causou mudanças significativas no fluxo do rio, criando novos lagos e destruindo as margens. Tais interrupções podem ter efeitos imediatos e de longo prazo na navegação, controle de enchentes e abastecimento de água, representando desafios significativos para a estabilidade econômica e o crescimento da região. O desenvolvimento agrícola da zona sísmica de Nova Madrid é particularmente vulnerável aos efeitos da liquefação do solo. A agricultura da região depende fortemente do solo fértil da planície de inundação do rio Mississippi, que é suscetível à liquefação durante eventos sísmicos. Os terremotos de 1811 a 1812 demonstraram o potencial de tais eventos danificarem terras agrícolas, destruírem plantações e comprometerem a integridade estrutural de instalações de armazenamento e sistemas de irrigação. As implicações econômicas de tais danos são profundas, afetando não apenas os agricultores e comunidades locais, mas também os mercados agrícolas nacionais e globais. Além disso, a infraestrutura dentro da zona sísmica de Nova Madrid, grande parte da qual não foi projetada para suportar atividade sísmica significativa, está em risco de danos extensos por futuros terremotos. Isso inclui não apenas infraestrutura agrícola, mas também estradas, pontes, óleodutos e serviços públicos que são críticos para a economia da região e o bem-estar de seus residentes. As potenciais consequências de um grande terremoto atingindo a zona sísmica de Nova Madrid hoje são graves e multifacetadas. Dada a área generalizada afetada por terremotos históricos nesta zona, um evento semelhante nos dias atuais poderia ter impactos devastadores em uma região densamente povoada e economicamente crítica dos Estados Unidos. O número imediato de vítimas humanas pode ser significativo, com feridos e mortes resultantes do colapso de estruturas e falhas de infraestrutura. Além disso, o impacto psicológico nas comunidades, já intensificado pela consciência sísmica relativamente baixa na região, pode ser profundo, afetando o tecido social e a resiliência das populações afetadas. A resposta de emergência e a recuperação após um terremoto significativo na zona sísmica de Nova Madrid também podem apresentar desafios formidáveis. A ampla disseminação geográfica do impacto potencial complica a logística de entrega de ajuda, condução de operações de busca e resgate e fornecimento de assistência médica. A interrupção das redes de transporte e comunicação pode prejudicar severamente esses esforços, atrasando a chegada de serviços de emergência e prolongando o sofrimento dos afetados. A recuperação seria um esforço de longo prazo, e a reconstrução de infraestrutura, casas e empresas levaria anos e exigiria investimentos financeiros substanciais. O aumento da atividade sísmica na zona sísmica de Nova Madrid ressalta a necessidade urgente de estratégias abrangentes para aumentar a resiliência de edifícios e infraestrutura, preparar-se para as potenciais consequências de um grande terremoto e enfrentar os desafios de resposta e recuperação de emergência. Somente por meio de uma abordagem multifacetada e proativa os riscos apresentados pela zona sísmica de Nova Madrid podem ser efetivamente mitigados, protegendo as vidas, meios de subsistência e bem-estar de milhões de americanos que vivem no coração dos Estados Unidos. E aí está, uma exploração do gigante sísmico que fica no meio da América. A zona sísmica de Nova Madrid é a prova do poder e imprevisibilidade da natureza sob nossos pés. Mas quais são seus pensamentos? Você está surpreso com o potencial sísmico no centro dos Estados Unidos ou já está se preparando para a preparação para terremotos? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí